Em Cabo Frio, na região dos Lagos, a vacinação para crianças de 3 a 5 anos. A imunização acontece em 17 unidades do município. Quem tem os detalhes é o repórter Vinícius Pereira. Vamos acompanhar. Exatamente que essa vacinação contra a Covid para os pequenos está disponível sempre de terça a sexta-feira das 9 da manhã às 4 e meia da tarde. E só pode ser aplicada na presença do responsável ou mediante apresentação de um termo de consentimento assinado. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui de Cabo Frio, é necessário apresentar um documento com foto, CPF ou cartão do SUS e levar a caderneta de vacinação da criança. O Ministério da Saúde recomendou a imunização deste público na última sexta-feira e o uso foi aprovado pela Anvisa. A primeira dose será atendida com estoques remanescentes e a previsão é de que a segunda esteja disponível 28 dias após a primeira aplicação. A lista completa com 17 locais de vacinação está em uma reportagem que está lá no nosso portal. Vinícius Pereira de Cabo Frio para o Multiplix Notícias Noite. É sempre importante se vacinar.